Na valente terra nordestina Após a difícil, constrangedura e impopular campanha de canudos, o exército regular não poderia mais ver-se em embates de natureza policial. Contudo, ainda era maciçamente empregado, por não existir uma força policial federal à época, em ações típicas dessa força. Isto, além de afastar-lhe de sua função constitucional precípua, a defesa territorial contra ataques de natureza externa, enfraquecia-lhe pela falta de treinamento específico, desviando-lhe da proximidade e do avanço tecnológico bélico militar de então, contido na chamada política de paz armada europeia. Surgindo antes os fatos, a insatisfação da tropa e a recusa para tais ações subalternas. Pois, a verdade era que as forças iam atuar dentro do país com desvantagens imensas, maiores do que se o fosse em país estrangeiro, principalmente no que se refere à espionagem, mais eficiente, esta e perigosa no sertão de canudos, porque inidentificável na confusão e na confiança de serem todos brasileiros. O exército ia operar prejudicado pelo mais temível corpo de espionagem com que se pode contar, espiões compatrícios, sem que dispusesse de um outro para contaminar a ação nefasta do primeiro. O exército, ainda sob o diáfano, manto da doutrina positivista, era um verdadeiro exército de papel. Porém, com a campanha cívico-patriótica bilakiana pela Escola Popular e pelo Serviço Militar Obrigatório, em 1915, e a desativação definitiva da Guarda Nacional, em 1918, abriu-se um novo horizonte para a corporação e houve, então, um absoluto controle militar interno, desarmando-se as oligarquias coronelistas locais. Com a chegada da missão militar francesa, em 1920, completa-se o quadro das mudanças internas da instituição. Começava a delinear-se as mudanças externas, fruto das alterações até então técnicas da instituição militar. Por outro lado, os governos estaduais nordestinos, vendo-se agravar o banditismo nas regiões interioranas do Agreste e do Sertão, viram-se na contingência de criar forças policiais militares de emprego rápido e que teriam, inclusive, nativos recrutados dessas regiões, surgindo daí as verdadeiras volantes que eram grupamentos, destacamentos ou patrulhas tático-móveis, compostas essencialmente por militares, policiais das forças públicas estaduais ou militares do Exército Nacional, devidamente comissionados para este fim, comandadas preferencialmente por um oficial, tenente ou capitão. A esse respeito, era muito comum conhecer que os oficiais do Exército, quando chamados a comandar policiais, trouxessem a ideia de que as mencionadas corporações fossem compostas por uma maioria de homens ignorantes e indisciplinados, recrutados entre os étnicos nativos da região, curibocas, mulatos e cafusos. Esses grupos de policiais militares percorriam equipados e a pé grandes distâncias em perseguições aos malfazejos foras da lei, muitas vezes mantendo um combate desigual, pois os chamados cangaceiros estavam melhor municiados, com um armamento mais moderno e em melhores condições, diante das facilidades que estes tinham em conseguir recursos e alimentos, bastando para isso mandar pedir um salvador, ou bolo, através de bilhetes, a qualquer fazendeiro ou político. Estes, para não enfrentar a ira daqueles fascínoras, que com uma possível recusa estariam na mira de uma próxima incursão, com a visita indesejada, inesperada, desmoralizante e de funestas consequências, viam-se forçados a atendê-los em todas as suas justas demandas. A bem da verdade, devemos colocar que algumas forças denominadas volantes se utilizavam dos mesmos métodos que os cangaceiros. A esse respeito, observa-se que, tardiamente, a polícia se organizava em volantes, com o mesmo jeito dos fascínoras, tomando também dinheiro dos coronéis e demonstrando com forrose e alegria quando um combate os afastava para as brênias. Eram inomináveis as violências e arbitrariedades praticadas pelas forças volantes que transitavam pelo interior dos estados, contra os direitos dos particulares. Qualquer futilidade servia de pretexto para esculachos desumanos. A integridade física e moral dos sertanejos não existia para aqueles que, por dever do ofício, estão na obrigação de respeitar e proteger. Quando vindo o ocasiamento da capital, as verdadeiras forças volantes encontravam, apesar de seus esforços, grandes dificuldades no desempenho de sua missão. A primeira delas era constituída pela imensidão da Caatinga, desconhecida e habitada por uma população reduzida, emudecida e temerosa de represálias. Era a velha história. As forças volantes chegavam e partiam, mas os cangaceiros permaneciam para a cobrança. Por este fato, a polícia se via na necessidade de alargar a sua área de ação e não ficar limitada ao seu território jurisdicial, porque os bandidos circulavam agilmente entre os estados, forçando os volantes que os perseguiam a se conter nas fronteiras, cabendo a volante de outros estados a dar continuidade à perseguição. Fato este, que face à dificuldade de comunicação da época, favorecia sobremaneira aos grupos a evadir-se, dificultando com isto a sua captura. Forçados por esta situação, os estados vieram a formalizar tratados que permitiam às forças volantes a se deslocarem transpondo às fronteiras sem prévia solicitação, favorecendo com isso um combate mais intenso e eficaz. Estas enfrentavam um complexo e desfavorável sistema para o desenvolvimento das suas ações. Os meios de comunicação eram precários. As volantes não tinham destino certo, uma vez que podiam mudar de território a qualquer momento, bastando para isso achar indícios de bandidos e seguir o rastro, uma informação de um vaqueiro ou coiteiro, ou mesmo o ataque de bandidos a uma localidade, ou a mais cruel das informações que seria a emboscada da volante, quase sempre em terreno desfavorável à mesma. As volantes, já estruturadas nos idos de 1920, se especializaram no combate ao cangaceirismo em suas mais diversas caras. Sobreviviam com parcos recursos governamentais, com armamento e municiamento, na maioria das vezes, bem mais antigo do que os dos cangaceiros e, consequentemente, menos eficazes. Se deslocavam em marchas incertas, rastejando pistas e levantando indícios nas catingas, portanto, fadadas a ficarem muitas vezes cobertas por adragios, sem água em mantimentos ou bebendo água contaminada, imprópria ao consumo, se alimentando e dormindo mal, ao relento e durante o dia expostas a um sol abrasador e uma devastação inóspita, formada por facheiros, mancambiras, chique-chiques, alastrados, urtigas, unhas de gato, rabos de raposa, coroas de frade, mandacarus, coroás e quipás, em alguns casos intransponíveis. Expostos, em consequência do que lhes era imposto por um dever de profissão, há males como úlcera nos pés, espinhos, cortes, infecções, desenteria, dor de dente, astenia, dores musculares, desidratação, impaludismo, ferimentos à bala, varíola e a tuberculose. Porém, a despeito de todos os revezes e com o enfraquecimento do prestígio da polícia pela aparição do Estado Novo, os oficiais comandantes de volantes iniciariam uma ação menos tímida, prendendo os tais vaqueiros, coiteiros que davam guarida aos cangaceiros, conduzindo-os à presença de seus coronéis, fazendo entre todos uma meticulosa cariação e de acordo com o apurado, sem mais consultas, levando-os à presença de autoridades da capital. Daí, salva a responsabilidade do oficial, com a resolução das autoridades superiores sobre o caso, fica o oficial prestigiado e com a sua moral intacta, menos embora depois venha a perder, por ter ficado mal visto pelos admiradores do chefão, verdadeiro senhor feudal. Portanto, sem a dedicação e a bravura desses valores militares, esse mal teria se alastrado, ceifando mais vidas inocentes, não merecendo ficar no obscurantismo ou em plano inferior, aquele que é destinado aos benfeitores ou heróis. e aí A CIDADE NO BRASIL